E eu queria te perguntar, Mauro, fazendo uma comparação aqui com a joia do Flamengo, o Vinícius Júnior, com 17 anos, com 16 anos, na verdade, vendido por 160 milhões de reais, 45 milhões de euros para o Real Madrid. E como é que pode o nosso grande Martínez ali? Eu li uma notícia, não sei se é verdade, não sei se procede no site da Fox Sports, que ele está vendido, aparentemente, já para a Inter de Milão, por cerca de 20 a 27 milhões de euros, em torno de 79, de 80 milhões de reais a 107 milhões de reais. Isso é bem menos do que o Flamengo conseguiu vender o Vinícius Júnior, né? E aparentemente, apesar de ter 20 anos, já ter 3 anos a mais, é melhor jogador, né, o Lautero, do que o Vinícius. É, mas ele é 3 anos mais velho, né? Ele tem 20 anos, o Vinícius tem 17. Com 17 anos também, o Lautaro não estava nesse estágio. Então, se qualquer comparação entre os dois, acho que é injusta contra o jogador do Flamengo. O valor que o Real Madrid pagou pelo Vinícius Júnior foi uma loucura. Foi um negócio sem sentido, um risco muito grande, com medo de perder um novo Neymar. Não existe paralelo para isso. O preço que o Lautaro está alcançando, né, pode até subir mais, mas ele já tem um, já está palavrado, mas ainda pedido para a Inter de Milão, não está no documento, não está no papel, mas está palavrado. São 33 milhões de euros, o Racing ainda fica com 10% de uma futura venda e deve ser colocada a multa decisória de 120 milhões de euros pela Inter. Significa que se a Inter depois vendê-lo para algum clube, por 120 milhões de euros, por exemplo, que seria a multa decisória, o Racing recebeu mais 12 milhões. Então, esses 33 virariam uns 45. Então, essa é uma situação... A venda é muito boa. Se acontecer, tendência a cifra e ser a mão, venda da história do futebol argentino, eu acho que os argentinos costumam vender os jogadores por valores melhores do que os brasileiros. Então, a situação do Vinícius Júnior vai ser uma venda muito atípica, uma coisa que não tem muito sentido. Totalmente fora do padrão. Eu vejo dessa maneira. Agora, o Lautaro, se for vendido por esse valor, vai ser bem vendido também. Agora, ainda não está totalmente fechado o negócio. Está palavrado, a tendência é que seja respeitado aquilo, mas nunca se sabe. De repente, se usa uma proposta mais alta, tem mais clubes interessados e, de repente, as coisas acabam tomando outro rumo. Mais de 33 milhões de euros por um jogador sul-americano de 20 anos é muito dinheiro. É uma quantia excelente e a tendência é que ele seja vendido por esse valor. O Vinícius Júnior não é paralelo para nada, porque, como eu falei, a negociação dele foi um negócio totalmente maluco. sem paralelo, até nem sem sentido. É uma coisa do Real Madrid. O Real Madrid tem a possibilidade de colocar tanto dinheiro numa aposta. Arriscar essa quantia enorme numa aposta. É o que está fazendo. É, ele foi vendido para o Real Madrid sem nem ter feito nenhum jogo, né? Sem ter jogado como profissional. Ele foi vendido apenas pelo que ele fez na base do Flamengo, na Copinha e também na Seleção, né? No caso, foi no sul-americano, no sul-americano sub-17, né? Se não me engano. Vale lembrar que o Neymar, em 2009, né? No ano que o Luxemburgo era técnico, o Luxemburgo chamava ele de filé de borboleta, né? O Neymar não rendeu com o Luxemburgo no Santos, né? Enfim. É, ele era magrinho, né? Era franzino. O Vinícius é forte, inclusive, né? É, bem mais forte. Ele tem essa questão. Ele, atleticamente, tem essa vantagem. Um jogador forte. Então, tem aí tudo para brilhar, para ser um jogador de muito sucesso. Acho que vai ser. Repito, acho que o Real Madrid não vai se arrepender, mas não deixa de ser uma loucura. Se eu foria ser com muito menos, acho que o Flamengo Viderito dá um jeito. Porque é muito novo, né? Aparecia ser, de repente, com 15, 20 milhões, provavelmente o Flamengo também venderia. É, com certeza. Chegaram com muito mais, o Flamengo vendeu do mesmo jeito. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Não dá para recusar uma venda dessas com um garoto tão novo, entendeu? E correr o risco de deixar de capitalizar o clube que precisa de dinheiro, com uma quantia imoral, para apostar numa possível venda para um valor maior. Até porque, muitas vezes, jogadores já prontos não conseguem atingir esse valor. É uma negociação do futebol brasileiro. É uma coisa totalmente fora do padrão. A gente pode ficar achando que a partir daí que os caras vão sair contra o jogador brasileiro por valores assim. Não vai acontecer.